O campus da Unifenas, em Alfenas, recebeu a visita de jovens integrantes daquela que é considerada uma das maiores escolas de cidadania do país, o tiro de guerra. Habituados à prática de exercícios físicos, os atiradores mostraram que estavam preparados para a dinâmica de resistência aeróbica, organizada pelo curso de educação física. Conscientes de que devem ser exemplo para outros jovens, aprenderam que podem crescer ainda mais com uma graduação, com a pesquisa e com a extensão universitária. E o mais importante, aprenderam que o respeito à vida é algo prepoderante na formação de qualquer pessoa. Esta foi a primeira visita guiada do tiro de guerra 04004 de Alfenas à Unifenas e teve até mesmo transmissão ao vivo pelo Facebook durante a passagem pelo laboratório do curso de Ciência da Computação. Legenda Adriana Zanotto